e fala aí gente hoje estou trazendo aqui para você mais um whatsapp imune aí dessa vez um whatsapp primário e um whatsapp secundário whatsapp excelente ele tá rajando muito tancando todas as travas vou mostrar para vocês as novidades dele aqui selecionando nos três pontinhos na parte aí de privacidade vai encontrar aqui nas funções de privacidade é funções aí tem como ocultar a técnica encaminhada onde ele tá mensagem esconder que visualiza status funções normais aí de privacidade tem as funções aqui de imunidade a opção de você separar grupos e conversas matar qualquer um com mensagem matar com figurinha mostrar meu nome na rom defender de ataques imunizar a trava documento anular todos os atrasos aí ficar imune a trava de áudio deixar o áudio com várias horas aumentar o limite de encaminhamento um teste eo s carmone a trava de foto ficar imune a trava crash retirar leg são algumas funções aí desse novo whatsapp tem o clearcast para você dar aquela melhorada no desempenho do whatsapp e o clearcast 11 mais aí que seria a versão do android tá duas versões aqui do clearcast backup e restaure para você instalar sua data base também funcionando perfeitamente mídias e ajustes aqui tem duas opções de mídias e ajustes que para você melhorar a qualidade o tamanho da mídia que vai ser enviado duas opções aqui ó para você poder estar utilizando a opção de senha aquela opção de você esconder conversas e grupos basta você adicionar uma senha aí você consegue esconder conversas e grupos e opção de personalização para você mudar você mudar estilo de fonte e estilo de lista é só para vocês aqui um pouco da imunidade dele ó selecionando trava documento WhatsApp tá liso trava documento aí WhatsApp liso trava documento é um WhatsApp que tem um modificador de voz também você pode utilizar o modificador de voz basta você selecionar selecionar aqui ó WhatsApp duas versões aí primária e secundária com modificador de voz selecionando aqui trava de foto liso com trava de foto WhatsApp tá excelente vale a pena você ter WhatsApp aí no seu aparelho vai estar disponível o link aí direto na descrição versão primária e versão secundária trava PDF ó liso liso com trava PDF trava catálogo também WhatsApp tá liso trava catálogo e selecionar aqui agora vou mostrar para vocês um pouco da rajada dele selecionando algumas travas E aí bom já terminou de enviar as travas deu para ver que a rajada tá bem lisa vou deixar o WhatsApp disponível para download na descrição se você gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal e até a próxima